Oi meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje vou ensinar pra vocês uma receitinha de mousse, sem creme de leite, sem leite condensado. Já pensou que receitinha top das galáxias? Pois é, é isso mesmo. Gente, não sei se vocês estão me escutando, ó. Os passarinhos ali no pé de goiaba ali fora. Pra quem não sabe, eu moro na roça e aqui, gente, vai ser assim, de vez em quando vocês vão estar escutando meus vídeos. É galinha, é galo, os passarinhos ali nos pés de goiaba. Relevem, tá? Então, já deixe seu like aí no vídeo, não esquece. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilha essa receitinha com todo mundo, que é super prático de fazer rapidinho um mousse de maracujá, ó, dos deuses. Então, sim, bora pro vídeo. Bom, gente, então pra essa receita aqui, nós vamos precisar de leite em pó. Aqui eu tenho o suco de maracujá. Água gelada, bem gelada mesmo. Então, vamos começar. Vamos bater tudo no liquidificador. Um copo de água gelada. Eu vou deixar a quantidade tudo na descrição do vídeo certinho, tá? O leite em pó. E aqui o nosso suco. Um pacotinho de suco. Esse aqui eu tô usando o tang de maracujá. Essa receitinha dá pra vocês fazer com qualquer sabor. Mas, hoje resolvi fazer de maracujá. Então, vamos lá bater. Pronto, gente. Deixa eu mostrar pra vocês a consistência dele. Mostra aqui, Mim. Olha isso. Agora, vamos colocar na vasilha aqui. Gente, esse mousse é super fácil de fazer. Olha a textura. Deixa eu pegar outra colher ali. Pra mim poder tirar a mel. Pronto. Fui ali pegar uma espátula. Pra poder rapar tudinho. A gente tá tudinho aqui, né? Que receitinha fácil de fazer, né, gente? Tão prática. E se você der, colocar ela, levar pra congelador, ela vira um sorvete. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Olha isso. Aqui, se você quiser colocar a polpa de maracujá por cima, pra poder decorar, fica perfeito. Eu não vou colocar, porque eu preferi deixar assim. Mas, olha só que perfeito. Olha, gente. Aqui, você pode levar pra geladeira. Pra deixar ele ficar mais firme. Mas, como a água tava geladinha, do jeito que ele tá aqui, já dá pra você comer. Vou colocar aqui um pouquinho pra vocês verem. Olha só a consistência desse mousse. Sem leite condensado. Sem creme de leite. Sem gelatina. Olha isso. Olha a consistência desse creme. Desse mousse, né? Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Receitinha de mousse de maracujá. Super prático, baratinho de fazer, né? O mais caro aqui é só o leite em pó mesmo. Mas, não vai leite condensado, nem creme de leite, como foi falado, né? E ele serve pra você fazer pavê. Um recheio de pavê ali. Você pode colocar bolachinha, biscoito, aquela de champanhe. Pode fazer as camadinhas. Nossa, fica uma delícia. Colocar, assim, a polpa de maracujá. Ou pode colocar o chocolate. Da sua preferência. Dá pra você montar aí de vários sabores também. Então, essa foi a nossa receitinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Ative o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!